E aí galerinha, beleza? Hoje é segunda-feira, não sei que dia que é de maio hoje, acho que segunda-feira, dia 14 né, de maio de 2016 Estou indo aqui para uma cidade, chama-se Annancy, conhecida como a Veneza, aqui na França, estou na França, no país de França E tem uma festa medieval para cá Eu vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, de algum da cidadezinha aqui, tá? Olha o brutão ali, é Tico Passando aqui, vai ter um, todas as construções antigas, muito legal, uma casa de maços ali, as construções bem antigas aqui, olha Muito legal Passar aqui no meio, depois da cidadezinha Estou mostrando para vocês um pouco Desenho a arquitetura aqui, como é que é bacana Chique bacanizado, hein? Olha só os casarões antigos aí, olha Vai, só que legal Chique, né? Bora lá, pegar o carro, vamos lá para a cidade Falta mais 20 quilômetros ainda para chegar na cidadezinha que eu quero ir É muito bonito lá, eu vou fazer uns vídeos para vocês lá Vai ficar chique e bacanizado Fechando aí então, até depois Lugar legal para caramba aqui, cidadezinha do interior da França aqui Aí galera, vamos passar agora aí para vocês verem A cidadezinha do interior da França aí, olha Muito bonito, hein? Deixa eu diminuir aqui Acho que eu resolvi o problema do reflexo Vamos seguir lá para anunciar A placa lá Hoje é segunda-feira, se não estiver enganado, é 14 de maio Aqui é uma cidadezinha do interior Muito bonitinha Bonita, limpinha Chique, bacanizada Está tendo uma festa muito grande Mas muito grande mesmo aqui Na região Uma festa medieval Quanta flor, eles viram ali Uma plantaçãozinha de flor ali Uma lojinha de flor Muito legal Aqui tem bastante produto orgânico Olha só a arquitetura das casas antigas Olha só essas casas aí Olha a janela disso Isso é coisa tudo medieval Coisa de seculares De séculos De anos E ainda permanece com a mesma estrutura Com as mesmas características É isso que dá essa diferença da França Sabe? Para outros lugares É... Harmonia do antigo Com o moderno, sabe? É muito interessante A arquitetura é... É show de bola Você vê É incrível Se pensar que milhares de pessoas Passaram por esses lugares Na era medieval É... Na época de reis Na época de... Nossa Trai uma energia tão diferente É uma coisa muito legal Você sentir isso aí E perceber que isso é um... Tem um Carrefour Não sei se tá fechado Tá aberto hoje Feriado Carrefour Pra quem não sabe É uma empresa francesa Então como estamos na França Você encontra Carrefour aqui As estradas são muito bem traçadas Muito bem arrumadinhas O lugar é bonito Olha a paisagem Pra vocês Vamos reparar aí Alguns... Alguns... Alguns pontos da... Das montanhas ainda tem neve Muito legal Olha lá em cima das montanhas Vocês não vê neve ainda Estamos bem adiantados Já passamos Na metade Quase da primavera E ainda se vê neve Olha que legal aí A visão aí Pra vocês verem Aqui eu vou pegar ali A esquerda Pra pegar sentido A cidade que eu quero ir Olha lá Anunci 16 km Olha que bonito Aqui Segunda-feira hoje Vamos passear Vamos passear Chique bacanizado Olha só ali Ponte Tem uma ponte ali Provavelmente deve ter Algumas... Olha aqui Lugar bonito Aqui Tem um turismo Olha essa ponte Que bonita É tipo uma ponte Estalhada Uma ponte muito bonita Muito bonita Olha que legal Olha que legal Parece um castelo Ali Deixa eu ver se dá De parar aqui Pra nós não Voltar ali Filmar um pouquinho Pra vocês verem Vou entrar ali Vou mostrar pra vocês Olha lá galera Ponte de la Caye Ponte muito maravilhosa Isso aí é antigo Isso aí é da época do Medieval Olha que bacana Subi na ponte lá Olha só Tamanho dos parafusos aqui Tamanho do meu pulso Veja isso Olha São Quatro Oito São doze Doze Cabos que sustenta Três enormes Três enormes Grandes É um lugar de parada Aqui O pessoal vem Fazer selfie Vem fazer foto E eu vou ali Vou mostrar pra vocês Não dá pra subir Não dá pra subir lá em cima Subir lá em cima Quando sobe Sobe lá em cima Mas vou até interditado Olha que bacana Gente Uma ponte muito bonita Olha lá Chique Deixa eu ver aqui A altura aqui Nossa Cara Que alto Pra caramba Olha a altura disso Chique né Cara Muito bonito Maravilhoso Um pequeno Lá embaixo Passa o rio Muito bacana Olha lá A ponte Maravilhoso Olha que chique Hã Fazer umas selfie Aqui Agora Aqui Lá de cá Passa a rodovia Nossa Ela é muito alta Muito alta Mesmo Olha lá Pra vocês verem Vai dar uns 300 metros Muito grande Muito bacana Passa aqui Chique Bacaninho É uma ponte histórica Aqui Ponto de turismo Na França Interiorzinho da França Valeu galerinha Até depois Olha só galera Agora eu vou emendar o vidro Aí Pra vocês verem Olha a altura disso É um gigante Bem embaixo Passa um riozinho Uma grande gruta Bacana As pessoas param aqui Pra tirar foto Filmar Olha aí Vai lá Vai lá Bonito hein Mais tortura Valeu galerinha Espero que vocês tenham gostado Resumo aí Resumo aí Da ponte Ela começou a ser construída em 1838 Terminou em 1852 Na ponte suspensa Uma obra de engenharia Arquitetura pra época Deixa eu ver aqui Economizava uma hora de trecho Pra você não precisar dar um desvio Aqui teve em 80 Teve um grande vendaval Desafiando Aqui em 81 Teve um grande vendaval Desafiando um pouco A arquitetura E é mais termos técnico Mesmo explicando Com 147 metros Eu na altura do vídeo Eu falei 100 e 300 metros Mas não chega não Aqui os cabos 24 cabos Suspenso E tal E tal E ali é a parte da construção Da mais moderna Que é A do lado Desse lado E essa aqui É a antiga Também Bastante técnicas Explicações ali E o projeto dela Como que foi feito Beleza Vou emendar aí Pra vocês terem um pouquinho E aí